Fala galera, tudo bom, beleza? Meus amigos professores, hoje nós vamos ver aqui mais uma função no Google Classroom que é como você vai criar uma tarefa e como que o estudante vê essa tarefa quando você cria. Vocês estão vendo aqui nesse meio tempo aí eu criei mais duas turmas de Google Classroom que foi o primeiro agro em A, primeiro agro em B e PP5 2018 que são as turmas que eu criei para trabalhar também com essa metodologia porque é uma metodologia que eu acredito pra caramba mas vamos lá para a nossa turma aqui que é a turma teste. Então eu criei a turma teste, já tirei quem eu queria, já coloquei quem eu queria, posso ver aqui quem são os estudantes mas agora eu quero marcar uma tarefa porque até agora a gente não fez nenhuma tarefa, né? Quando você tem aqui o seu mural, quando você está aqui no seu mural, olha o que vai aparecer, esse sinalzinho de mais aqui embaixo, tá bom? Você no perfil de professor tem esse mais aqui embaixo, quando você passa o mouse, não precisa clicar, é só passar o mouse você tem essas opções que aparecem no menu que sobe aqui pra você. Eu vou fazer a que eu mais utilizo primeiro e depois as outras opções, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou aqui criar uma tarefa, você clica com o botão esquerdo do mouse, criar uma tarefa. Bom pessoal, então apareceu aqui ó, tarefa. Ó, aí aparece aqui ó, tá vendo o mouse aqui, o cursor onde tá? Para! Aí você vai aqui. Turma teste. Você pode fazer uma tarefa pra todas as suas turmas de forma simultânea. Por exemplo, eu sou professor do primeiro ano de agroindústria. Eu posso fazer a tarefa para o primeiro ano A e B ao mesmo tempo. Tem uma desvantagem que eu vou mostrar depois, mas eu vou fazer aqui só pra nossa turma teste. Eu posso aqui fazer pra todos os alunos, ou eu posso escolher, eu quero só pra Janice Moreira. Que é um estudante da turma. Ou José Antônio, ou os dois, ou todos. Ok? Você pode escolher. Você vai colocar um título da tarefa. Vamos por exemplo. Leiam as páginas 7, 8, 9 e 10 do livro texto e respondam aos exercícios da página 11. Isso aqui foi só um exemplo, ok gente? A instrução, que é opcional, você não precisa colocar. Mas se tiver alguma instrução, por exemplo, leiam todas as figuras e exemplos resolvidos. Sei lá, às vezes você quer dar essa orientação. Você tem a opção de colocar um prazo de entrega, data e hora. Então ó, eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui dia 26 de abril de 2018. E a hora, normalmente por padrão, se você quer o prazo até aquele dia, ele já coloca aqui 23,59, mas você pode colocar qualquer horário. Lembrando que é o padrão, a hora com dois números, 0V08, dois pontos e os minutos depois. Não tem essa de escrever 8H15min de minuto não, ok? Vou deixar aqui o padrão e a gente vai ver o que vai aparecer para o estudante. Aqui, se você já tiver um tópico, por exemplo, eu sou professor de física, vou criar o tópico aqui, termodinâmica. Você pode associar essa tarefa de leitura, para uma busca futura sua, ao conteúdo de termodinâmica. Ou você deixa nenhum tópico, ou você pode criar um tópico. Eu vou criar o tópico aqui de teste tarefa 1. Esse aqui é o tópico, ok? A tarefa já está quase pronta. Você pode colocar aqui, o que é isso aqui? Ah, não sei. Clica, você vai ver que é um cliques, ele vai abrir uma janela. O que você pode fazer aqui? Você pode fazer upload de arquivos do seu computador, selecionar arquivos do computador. Você pode colocar arquivos recentes do seu Google Sala de Aula, do seu Google Classroom. Por exemplo, esse aqui que foi o nosso teste, Zé da Física Respondam, foi de uma outra turma. Alguns tipos de força, que é algo recente aqui. Você pode colocar em documentos do Google, você pode colocar em Word, você pode colocar em PDF. PDF, fica à vontade. Você pode ir no seu Drive, e aí tudo que tiver no seu Drive vai estar disponível para você fazer upload aqui para a turma. Então, você tem prova, você tem arquivos. Alguns arquivos do seu Drive você marcou com estrela. Aí você vai achar eles mais fáceis aqui. Como eu não marquei nenhum com estrela, não vai aparecer, eu vou pegar um arquivo recente aqui, alguns tipos de forças. Eu vou em Adicionar, ok? Então, esse arquivo o estudante também vai ver. Você pode aqui abrir um link do Drive, mas é muito similar àquela aba My Drive na janela que abriu aqui. É muito similar, então talvez até seja desnecessário, mas está aqui. Quando você clica aqui nesse ícone do YouTube, ele vai abrir uma janela para você fazer buscas no YouTube. Abre a aba do YouTube. Então, você pode procurar aqui. No YouTube é uma procura no YouTube comum. Ou você tem a opção de colocar uma URL do YouTube. Você já tem o link do canal do YouTube. Por exemplo, você abriu em outro navegador, eu já deixei o meu outro navegador aberto. Eu vou pegar aqui um vídeo do canal. Clica aqui no endereço dele no YouTube. É o link dele. Copiou, vem aqui, colou. Ele já vai adicionar. É um vídeo do canal. É um vídeo referencial inicial e não inicial. Aí, você copiou e colou o link do canal, você vai e adiciona. Você pode adicionar mais de um vídeo, caso queira. Aqui, vamos colocar aqui. Referencial não inercial. Dá uma busca. Bom, vou colocar esse primeiro aqui. Eu não assisti esse vídeo, não sei se é bom, mas é só para exemplificar. Ok, meus amigos e professores? Você clica aqui, clica em adicionar. Ele vai estar aqui. Referencial não inercial. É um vídeo do YouTube de 14 minutos. Esse aqui, pessoal, é um vídeo mais curto e fala muito bem de referencial no inicial. Eu sugiro que vocês vejam esse vídeo aqui. Bom, o que ainda pode ser feito? Você ainda pode fazer o upload de um link. Você pode também adicionar um link. Aí, quando você clica em adicionar link, vai abrir uma janela, adicionar link. Você vem aqui no seu outro navegador, onde você deixou salvo. Clica no endereço do link, é um site aqui da USP. Copia, ctrl-c, cola, ctrl-v, adicionar link. Olha aqui como que o link vai aparecer. Olha aqui onde está o mouse. Aí, o estudante vai ter acesso a esse link. Além dos vídeos, além do arquivo PDF, além do prazo das instruções e da tarefa. Ok? Você pode excluir a tarefa, se você quiser. Que é uma lixeirinha. Você pode clicar logo aqui para criar a tarefa. O estudante vai ter a tarefa imediatamente. Ou você pode, que é uma função muito legal, você pode salvar rascun e criar a tarefa. Ou você pode programar. Se você não quiser liberar a tarefa hoje para o estudante, mas você quer programar 5, 4, 2 tarefas. Você programa na data que você quiser que essa tarefa chegue para o estudante. Para que não cheguem 5 tarefas ao mesmo tempo, você programa. Qual é a data que você quer que essa tarefa chegue ao estudante. Você quer que ela chegue, o prazo dela é 26 de abril. Você quer dar 2, 3 dias para ele fazer, então você vai colocar dia 23, dia 24. Ou pode ser hoje mesmo, porque hoje é o dia de gravação do vídeo, né? 19 de abril de 2018. Ou pode ser hoje mesmo, dia 18 de abril. Mas 18 de abril de 2018, às 8 horas, essa data já é passada. Você pode programar para uma data futura. 18 de abril, pós o horário que você está atribuindo a tarefa. Ok? Eu vou voltar porque eu já vou criar a tarefa aqui, é só para mostrar a vocês. Mas essa é a função, então eu vou aqui, criar tarefa. Pronto, pessoal. A tarefa foi criada. Olha aqui. Teste tarefa 1. Prazo. Esse aqui é o que o professor visualiza. Prazo dela. Quantas já foram concluídas, quantas não foram concluídas. Se você clicar, você vai ter acesso à tarefa novamente. Ao arquivo, aos vídeos, ao link. Você pode clicar nessas 3 setinhas aqui. Você vai editar a tarefa, excluir a tarefa ou copiar o link da tarefa. Tá bom? Se você clica novamente aqui, você vai novamente para a tarefa, mas já olhando aqui o perfil de professor para o caso de corrigir as tarefas que foram concluídas. A última coisa para fechar a criação da tarefa é você vir aqui nesse campo e atribuir quantos pontos você deseja valorar, quantos pontos você deseja atribuir para essa tarefa. Você quer 100 pontos, depois você faz uma regra de 3, você quer 5, 10, 2, 1. Isso fica claro a critério de cada professor. Ok? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 5. Ele vai aparecer aqui. Atualizar a pontuação. Você tem certeza que quer atualizar a pontuação dessa tarefa, porque o estudante vai receber essa atualização e vai ver que mudou a tarefa. Você pode atualizar. Aí atualizou, o estudante vai ver aqui que é 5 pontos a tarefa. Quando o estudante receber esse e-mail, ele vai fazer a tarefa e aqui vai aparecer como concluída. Vai ser um outro passo e vai ser um outro vídeo do professor corrigindo a tarefa. Professor, eu sugiro que vocês vejam o vídeo que vai estar na playlist do Google Sala de Aula de estudante. Como que o estudante vê essa tarefa no e-mail. Como que chega para o estudante esse e-mail para que você saiba também o que ele está recebendo. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal. Dá o joinha. Compartilhe com seu amigo professor. Beleza? Então galera, valeu. Um abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto